Como conseguir o melhor preço direto com o seu fornecedor, tá pessoal? Olha a quantidade de peças que veio pra gente aqui, ó. Ó a mesinha aqui embaixo, não dá nem pra ver a mesinha, ó. Ó, fardão aqui, ó. Galera, como é que você vai conseguir o melhor preço com o seu fornecedor? Você vai ficar feliz? Seu fornecedor vai ficar feliz? Olha a quantidade, ó. Ó, ó. Galera, o que que eu vou explicar pra vocês hoje? Gente, primeiramente, todo fornecedor que você vai comprar mercadoria, seja a gente, seja qualquer outra coisa, ele vai passar pra você o preço normal primeiro, tá? Pode até ser que alguns já estejam com o preço mínimo do mínimo, mas você vai saber daí. Mas ele vai passar pra você o preço normal. Normalmente uma calça dessa, galera, sendo bem sincero pra vocês, o cara vai chegar e falar assim, ó. R$39,90. R$45,00. Você entendeu? Você vai falar, caramba, cara, mas como é que o House vende por R$39,90 a calça? Sendo no fabricante a R$39,45. Óbvio, a gente compra bastante quantidade, tá? Essa é uma das primeiras coisas. Vamos começar por aí, tá? Segundo. Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa é que é assim, quando você sabe negociar com o teu fornecedor, primeiro você compra com ele. Olha que legal como são os fornecedores do Brás, galera. Isso é bem interessante também, e isso não é só um, é vários. Quando você compra com ele, você compra só com ele. Compra, compra, compra. Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, dois meses. Você chega pra ele, às vezes ele fala, pô, tá R$39,90. Cara, o que dá pra você fazer pra mim aí? Eu vou comprar uma quantidade um pouquinho maior. Você segura um pouquinho o dinheiro. Você tem umas duas semanas sem e segura um pouquinho. Vou comprar agora uns R$10,000 com você. O que dá pra fazer? Pô, vamos fazer R$35,00 pra você? Pô, você ganha R$5,00 na calça. R$10,00 calça é R$50,00. Você entendeu? E se eu ganhar R$1,00, tá valendo. Sabe por quê? Esse dia diminuiu R$1,00 dessa peça pra mim aqui, ó. Eu comprei R$150,00. R$150,00 calças. R$200,00 calças mais ou menos. R$1,00 deu R$200,00. Sabe quanto que é o frete pra pessoa pegar pra mim lá? R$50,00. Tá pagando o frete, ainda tô com um lucro, uma margem de R$150,00 nas peças que eu compro, que vende uma semana, R$150,00 por semana a mais, dá R$600,00 no mês. R$600,00 no mês é mais mercadoria pra investir. Você entendeu? Então você sempre tem que ir conversando. Tem um negócio também bem interessante que todos os freteadores do Brás, eles são bem confi... Assim, depois que você começa a pegar com eles, eles são muito solícitos. Entendeu? Eles confiam bastante em você. Por quê? Eu mesmo... Cara, tinha época que eu ia lá pegar com um cara chamado Ramud. Chegava lá assim, pô, comprava com ele. Eu quero um cafezinho, quero um cafezinho. Eu ia com meu pai, tomava um café. O cara chegava. Quanto você vai pegar hoje? R$8,000. Beleza. Porra, Ramud. Tô com quatro aqui. Posso mandar umas quatro semana que vem? Pode. Os caras deixavam pagar depois. Tinha um cara que era de Pernambuco. O nome dele é Jonas. Eu pegava com ele, galera. Juro por Deus. 500 peças. O cara falava, paga metade e depois paga o resto. Vai pagando. Ia vendendo, ia pagando, ia vendendo, ia pagando, ia fazendo giro. Você entendeu? Óbvio, é arriscado. É, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Você não pode comprar aquilo que você não pode pagar. Tá? Mas os caras são muito gente boa. Se você vai conversando, vai negociando. Óbvio, eles são de outros países. São pessoas de outros países. Línguas diferentes. É, um é indiano. O outro é israelense. O outro é de Armisterdã. Então vai variando. Mas assim, mano, os caras são super gente boa. Vai questão de conversar. Os mais difíceis de fazer negócio, me desculpe aí. Mas pra mim é verdade. São chinês. Chinês, japonês. Enfim. Pra mim são os mais difíceis. Porque eu chegava lá e falava assim, ó. Comprava. Passava um mês comprando com o cara. Tem desconto. O cara fingia que não falava minha língua, velho. O cara olhava assim. Não, não, não. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Mas você falava assim, ah, vou levar 100. Opa, ok. 1.500. Daí ele sabe falar, né? Engraçado. Engraçado isso. Mas de resto, todo mundo era bem solícito. Dava pra negociar. E outra, galera. Você tem que pegar direto da fonte. Tá? A hora que você tá começando. Às vezes você só quer um negocinho a mais. Você não precisa pegar direto do fabricante. Porque do fabricante você vai ter que pegar mais quantidade. Vai ser um pouco mais barato. Mas tem que pegar muito. Mas se você, ah, eu só queria assim, sei lá. 20 peças por semana. 30 peças por semana. Você pode pegar direto com os caras. Se você pega mais, é legal você pegar direto da fonte. Você entendeu? Ó. Esse aqui é o Fucru. Fucru Islam. Aqui, ó. Viu, ó. Tem até a marquinha dele. Então, você tem que pegar direto com os fabricantes. Pô, como é que eu acho os fabricantes? Pra verdade, é bem simples. Na maioria das vezes, você vai pegar, vai abrir aqui uma calça. E vai procurar uma etiqueta branca dentro. A maioria deles tem. Alguns não tem. Porque daí já é direto da fábrica mesmo. Mas normalmente tem uma etiqueta branca aqui dentro. Aqui assim, ó. Você vai ver direto o nome dos caras. Você entendeu? Você abre ela, você vê a etiquetinha branca. Por quê? Essa etiquetinha branca é obrigatória. Você entendeu? Então, você vai ver lá a CNPJ. Por CNPJ, você vai ver o cara, às vezes, de Pernambuco, Goiânia. Aí você pega de lá. Muita gente pega de Pernambuco pra vender no Brás. Pega de Pernambuco, tipo, a R$26,00 uma calça, um exemplo. E vende a R$28,00. Você entendeu? Daí fica a critério de você. O que você quer fazer? Às vezes compensa pegar de R$28,00, porque você vai ter que pagar o frete e tudo mais. Você pega pouco. Às vezes compensa, às vezes não. Então fica a critério. Beleza? Tamo junto, pessoal. Vamos que vamos. Bora arrumar isso daqui. Que tá uma baguncinha danada aqui, hein.